Ao item 13, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0044.64, dígito de barra 2011, dígito 41, voto por alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica jangada, conforme tabela disposta no parágrafo 22 deste voto. Em votação, discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que também foi aprovada a alteração do cronograma na forma proposta pelo relator.